O consumo de frutas por parte de quem tem diagnóstico de diabetes acaba sendo, mesmo nos dias de hoje, uma grande incógnita. O que o diabético pode consumir de frutas, o que o diabético deve evitar e no vídeo dessa semana eu vou te dar sete dicas de frutas que você pode e deve encaixar a sua rotina de forma inteligente e que não vai trazer nenhum descontrole para a sua glicemia. Por isso, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você já é inscrito do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, espere um pouco aí, assista o vídeo, veja se você recebeu algum conteúdo de relevância, algo que vai fazer você melhorar o seu diagnóstico de diabetes, aí você se considera a deixar o seu joinha, a se inscrever no canal e também a ativar as notificações, pois dessa forma você acaba ajudando no crescimento e assim você continua aprendendo sobre diabetes todos os dias. Toda semana nós temos vários conteúdos que trazem muita informação, muita direção para quem tem diabetes e isso acaba ajudando diretamente a alcançar os benefícios de uma boa glicada, uma boa glicemia e para se viver livre de complicações. Então, bora para as dicas das frutas para diabéticos. A fruta de número um que eu particularmente mais gosto, para mim é a mais saborosa, é o morango. A partir do momento que a gente encaixa o morango à nossa rotina, nós conseguimos trazer muito sabor, uma qualidade alimentar bem legal, pois ele é rico em vitaminas e nutrientes que trazem benefício para quem tem diabetes, principalmente para quem precisa variar a alimentação, no caso, café da manhã, que é uma dica super importante encaixar o morango, e também nos lanches. Mas, Edu, como que eu posso encaixar o morango à minha rotina? Principalmente através de algum iogurte natural, pois é importante que você não consuma iogurtes que não sejam naturais, aqueles que já vêm adoçados, aqueles que já possuem algum sabor, devem ser evitados. Então, a partir do momento que você pega um iogurte natural, adiciona três morangos fatiados, adiciona também, por exemplo, um pouquinho de castanha, se você tiver whey protein aí na sua casa, você pode acrescentar também, você já tem uma refeição do café da manhã completa, e que não vai precisar adicionar nenhuma outra fonte de alimento para o seu café da manhã. Principalmente que a gente observa muito que as pessoas consomem muito o pão, adiciona pão de sal, pão de forma, e isso acaba agregando muito carboidrato, e que acaba não sendo tão interessante por parte de quem tem diabetes consumir no café da manhã. E serve também para o lanche, a partir do momento que ele deixa de lado o bolo, o pãozinho, e troca pelo iogurte natural, troca pelo suco de morango, que também é uma super dica. Se você não sabe, o suco de morango também, ele é bem-vindo para quem tem diabetes, tem pouca quantidade de carboidrato, e que, na minha opinião, é o suco mais saboroso. Apesar da gente não ver com tanta constância no nosso dia a dia, nós podemos sim consumir o suco do morango. Uma outra forma de consumir o morango, você pode fazer uma salada de fruta low carb, então você faz uma mescla do morango com as próximas frutas que eu vou falar ao longo desse vídeo, e pode consumir, por exemplo, de lanche rápido, ou consumir antes de dormir. Vai ser uma dica bem legal, então continue assistindo as demais frutas para quem tem diabetes, principalmente tipo 2, ao longo desse vídeo, tá certo? E a fruta de número 2 é o abacate. O abacate é uma fruta rica em gorduras boas e que traz muitos benefícios para quem tem diabetes. Além de ter vitaminas e minerais, ele traz uma saciedade muito grande. A partir do momento que você consome o abacate de forma inteligente, principalmente no seu café da manhã, em forma de creme de abacate, que eu utilizo no meu dia a dia, que inclusive é uma receita que faz parte do Guia Glicose em Dia, onde eu disponibilizei as minhas principais receitas a respeito da alimentação low carb, que eu vou deixar aqui. Você já aproveita, pega essa receita, acrescente a sua rotina em forma de creme de abacate, que é muito bem-vindo. Você também pode fazer um guacamole que pode ser servido, por exemplo, na hora de comer um lanche da tarde. Então, a gente pode e deve adaptar a nossa alimentação. A receitinha do guacamole, eu vou deixar aqui ao lado. Se você quer receber todas as receitas que eu coloco na minha rotina, que eu consumo diariamente, para ter um repertório maior de alimentação, você já clica aqui embaixo. Eu vou deixar o link na descrição, pois dessa forma, você acaba adaptando a sua alimentação de uma forma inteligente e que vai trazer muitos benefícios para o seu diagnóstico de diabetes e também para a sua saúde em geral. Ao terminar o vídeo, clica no link aqui abaixo, se inscreva, faça parte, pois eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para você. Tá ok? Já a fruta de número 3 é a goiaba. Muita gente acha que não se pode consumir a goiaba se tem diagnóstico de diabetes. E a verdade é que a goiaba é super bem-vinda. Lembrando um ponto importante. Não é porque essas frutas são bem-vindas para quem tem diabetes que você vai consumir várias ao dia. Então, deixe para poder escolher uma fruta dessa para consumir, por exemplo, no café da manhã ou lanche. E dessa forma, você evita consumir várias unidades, pois apesar de terem menores quantidades de carboidrato diante de uma outra fruta que possa ter muita frutose, que é o carboidrato que vem da fruta, você consome de maneira inteligente, sem excessos, e aí você pode consumir uma fruta todos os dias. Aí você se adapta à sua realidade, onde você tem maior dificuldade para poder encontrar algo para comer. E a gente observa muito que as maiores dificuldades que o diabético enfrenta na hora de escolher os alimentos é no lanche ou no café da manhã. Então, pegue essas frutas, encaixe de acordo com a sua disponibilidade, da sua região, e consuma de forma inteligente. Tá certo? E a goiaba é uma fruta muito versátil. Você já pode separá-la em um potinho toda cortada e pode consumir, por exemplo, no lanche da tarde, quando você está no trabalho, você está estudando e assim por diante. Você pode e deve consumir. Lembrando que é interessante consumir a goiaba com a casca, pois dessa forma você está ingerindo maiores quantidades de fibras e essas fibras trazem inúmeros benefícios para a sua saúde em relação ao bom funcionamento do seu intestino. Então, é bem legal. E também, quanto mais quantidades de fibras a gente adiciona à nossa rotina, mais retardo da absorção dos carboidratos a gente vai ter. Ou seja, a gente evita aquele pico de glicose após fazer uma refeição. Então, não deixe de encaixar a goiaba à sua rotina hoje mesmo. Tá certo? E a fruta de número 4 que eu gosto muito sempre que encontro no supermercado ou no mercadinho é a pera. Eu gosto pois ela é muito versátil, ela tem um sabor muito agradável e ela também pode ser utilizada como as demais frutas que eu mencionei. Café da manhã, lanche. Você pode fazer um mix, por exemplo, metade de uma pera junto de metade de uma goiaba, fazer um lanche, acrescentar, por exemplo, whey protein, que é uma fonte de proteína, acrescentar, por exemplo, iogurte natural e dessa forma você tem uma super refeição. O que não se deve fazer, o que precisamos evitar, por exemplo, é consumir uma pera e uma goiaba. Dessa forma, a gente acaba agregando muita quantidade de frutose, pois essas duas frutas, elas possuem sim carboidrato, mas elas possuem uma quantidade limitada. Então, se você pegar metade de uma, metade da outra e consumir em uma refeição, você vai estar fazendo uma variação do seu lanche ou do seu café da manhã e assim, você acaba agregando muito para a sua refeição. Então, a fruta, a pera, pode e deve ser consumido por parte de quem tem diabetes. Se você tem muita vontade de consumir algo mais doce quando almoça, por exemplo, é consumir alguma dessas frutas após a refeição como parte de sobremesa. Dessa forma, você está agregando bastante para a sua alimentação, evita, por exemplo, consumir aquela barrinha de chocolate, aquele mousse, aquele brownie e isso, a gente já acaba fazendo uma escolha mais interessante, mais inteligente para a sua rotina e traz sim benefícios para o bom controle da sua glicose. Então, se você ainda está presa, preso à alimentação doce após, por exemplo, uma refeição como almoço, substitua, consuma metade de uma fruta e assim você acaba mudando o paladar e isso vai fazer com que você vá diminuindo aos poucos aquela vontade que você sempre teve de consumir doces após almoçar, após tomar um cafezinho e isso traz muitos benefícios a médio e longo prazo para quem tem diabetes. Siga essa dica. E a fruta de número quatro é a maçã ou a maçã verde. São duas frutas que são muito bem-vindas por parte de quem tem diabetes. Também se encaixa na mesma expectativa das outras frutas. Você pode incluir, por exemplo, como lanche, você pode incluir, por exemplo, após uma refeição como o almoço, você pode incluir, por exemplo, em um iogurte natural, no cafezinho da manhã, junto de castanha, junto de whey protein e assim você agrega muito para a sua saúde. Encaixar essas frutas trazem inúmeros benefícios para você. A partir do momento que você faz escolhas mais inteligentes, consome frutas de forma inteligente, sem excessos à sua rotina, você vai só trazendo benefícios principalmente para o bom controle da sua glicose e se você consegue manter a sua glicose bem estável durante dois, três meses, você traz muito benefício para manter uma boa hemoglobina glicada e as frutas também auxiliam nesse ponto, principalmente em substituição ao consumo de doces, em substituição ao consumo de chocolates em geral, então encaixe, mantenha o consumo de frutas, pegue, anote todas essas dicas de frutas que eu estou te passando aqui, principalmente para você que tem diabetes tipo 2, pois frutas para diabéticos fazem toda a diferença para poder melhorar a alimentação como um todo, para que ele possa começar, para que você possa começar a escolher a sua alimentação de forma mais inteligente, mais equilibrada e que traz sim muitos benefícios para a sua saúde, tá certo? E a fruta de número 6 que muitos acham que não podem consumir devido ao seu suco que é proibido para quem tem diabetes é a laranja, a partir do momento que você consome uma laranja com bagaço você pode sim incluir a sua rotina sem maiores problemas, consumir uma laranja ao dia não vai trazer malefício algum para a sua glicose e isso só traz benefícios pois ela é rica em fibras por causa principalmente do bagaço, vitaminas, principalmente a vitamina C que é o ácido ascórbico e isso você acaba agregando muito para o seu dia a dia, para a sua saúde em geral. tem poder antioxidante ajuda a aumentar a imunidade então se você achava que não devia consumir a laranja a sua rotina saiba que você pode sim desde que você inclua o bagaço e que evite tomar o suco de laranja eu já gravei um vídeo falando a respeito do suco de laranja eu vou deixar nos cards também na descrição para você entender porque você deve evitar o suco da laranja mas consumir uma unidade de laranja ao dia não vai trazer malefício algum desde que você consuma com o bagaço tá certo? e a fruta de número 7 que eu aposto que você também achava que não deveria consumir é o pêssego a partir do momento que a gente inclui o pêssego de forma inteligente sem excessos nós podemos sim encaixar a nossa rotina de forma inteligente você não deve consumir por exemplo a cauda do pêssego pois a cauda para ser produzida passa por um processo onde é adicionado açúcar que vai se potencializar com a frutose que o pêssego também possui e ele fica lá marinando por vários dias e vai acumulando grande quantidade de frutose de glicose que vem também do açúcar que é adicionado e isso acaba deixando inviável o consumo da cauda de pêssego mas se você souber encaixar a fruta em si do pêssego você pode e deve incluir a sua rotina isso acaba trazendo muita variabilidade para poder ter um repertório maior a respeito de consumo de frutas e dessa forma você acaba agregando muito para o tratamento do seu diagnóstico de diabetes fruta para diabéticos pode e deve sim ser consumidos então vocês tem que entender isso o diabético não precisa abandonar o consumo de frutas mas ele deve encaixar de forma inteligente ele deve encaixar em momentos específicos que vão trazer benefícios para a saúde e que assim a gente acaba tendo uma variedade muito maior na hora de alcançar uma alimentação equilibrada inteligente e que só vai trazer benefícios para a saúde como eu mencionei no início do vídeo a gente até pode fazer uma salada de frutas para poder consumir alguns pontos importantes são a gente não deve consumir uma salada de frutas em excesso várias vezes ao dia esse é um ponto importante outro ponto super importante não devemos adoçar a salada de frutas com mel com açúcar com leite condensado são três fontes riquíssimas em carboidratos em glicose em frutose que irá trazer um descontrole para a sua glicose que não vale a pena mas você pode sim fazer uma salada de frutas com uma quantidade limitada de cada fruta e sim você tem uma rotina alimentar principalmente de frutas em dia que vai trazer benefícios para a sua glicose para a sua saúde vai evitar que a sua glicada suba de forma exagerada e assim você evita o aparecimento de complicações a médio e longo prazo tá certo? e o vídeo dessa semana foi esse nós mostramos sete frutas que você pode e deve incluir de forma inteligente a sua rotina se você está assistindo até agora é sinal de que você gostou do vídeo e se você gostou eu peço que você deixe o seu joinha se inscreva nesse canal ative as notificações e o principal compartilhe esse vídeo com demais pessoas pois dessa forma você compartilhando esse vídeo mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo aqui do canal Edu Diabetes e assim o canal continua no propósito de sempre levar a informação de forma acertada de forma inteligente de forma de fácil entendimento e assim a gente está aqui sempre motivado em trazer conhecimento em trazer conteúdo de valor para que vocês possam sempre estarem evoluindo o conhecimento a forma como você lida com diagnóstico de diabetes e assim todo mundo sai ganhando tá certo? então nós iremos ficar por aqui fiquem todos com Deus e até mais que vocês me ame 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 Obrigado.